Logan, não é o nome do doutor daquela fita? Ah, que pena que eu não sei a combinação. Ah, então é do doutor mesmo. Então é... É pra lá que eu tenho que ir pegar a senha do armarinho, se pá. É, e a fita deve estar lá... A fita, não. Sei lá, algo vai estar lá dentro do armário, se pá. Certeza. Vamos vazar daqui, então. Vai estar de boa, será? Ou vai ter zumbi? Ah, estou em cima, velho. Ah, não. Vou ter que botar tudo. Pensei que eu estivesse no telhado, já fosse pulando, né? Ia ser mais rápido. Cara, tem como você correr? A gente está com pressa aqui. Não sei se você percebeu que todo mundo falou que é... Pressa é bom. Ai, caralho. Caralho, que susto. Mata essa porra. Caralho, o bicho tem um cotô. O que foi isso? Calma, TV, velho. TV mata. Não assistam. Vocês viram? Perigo. É, falam que jogam os que matam, né? Fica violento a TV aí, ó. TV se provando ser piora. Ah, o médico está vivo ainda, mano. Esse médico não morre, velho. A mina... Ah, aquela mina... Ela está... Calma, deixa eu pensar um pouco. Aquela mina... Aquela mole... Ela estava aqui... E esse médico fez alguma coisa com ela. Por isso que ela está tão puta com ele. Está tudo faz sentido. Vamos pisar na cabeça do zumbi. Bom, já era. Agora eu só preciso dar alguma coisa. Vamos olhar o corpo dele e ver o que ele tem. Isso, com certeza, é aquele cara. Eu já olhei? Caralho, eu cliquei no botão errado. Esse definitivamente é o cara. Já vou procurar o corpo dele e ver o que tem. Ah, achei uma fita. Mais uma fita. Isso deve ser o que a gente precisa. E o que é isso? Parece algum tipo de código. Mas Vernon disse que a combinação do código era apenas quatro números. O que eu falei? Hum, falei que fodeu. Merda, hora de ir. Tá, como que a gente vai voltar? Fera. Ah, sim! Teletransporte é o melhor modo de... Tá, eu tenho a combinação do código do armário ali. Então é pra lá que eu vou usar, velho. Eu tenho a combinação, velho. Rola pra gente usar. Logan, esse deve ser o armário dele. Deve ter sido o armário dele. Abri. Eu tinha a combinação. Vamos ver o que tem aqui. Outra fita. A combinação do código deve estar em uma delas. Beleza, vamos ver. Eu acho que a mina também vai estar em uma delas. Aquela mole. Isso se o nome dela for mole. E se ela for aquela Ana Corrêa? Eu não perci a atenção no rosto. Na verdade, eu até pensei que talvez fosse, mas não perci a atenção no rosto. Eu encontrei mais duas fitas. Ele falou a data. Ele falou o dia depois da fita que a gente assistiu antes. Então vamos ver. Você já fez sua decisão? Eu pensei que você disse que eu não tinha uma escolha. Eu pensei que você disse que você não te escolha. Bem, tecnicamente você tem. Você pode abortar ou sair de Crawford. Talvez seja o melhor. Eu fiquei acordado a noite inteira pensando nisso. Por que a gente está tentando sobreviver? Qual o sentido se isso é o que transformou a gente, né? Se transformou a gente a fazer essas coisas. Doutor, eu estou implorando. Por favor, me ajude. Talvez um dia, quando as coisas forem diferentes, você pode tentar novamente. Mas por hoje a gente tem que fazer isso. Opa. Lá vem o código. Dois, quatro, meia. What? Ixi, a mina meteu a facada mesmo. E pegou a arma. E agora ela mata ele. Ah, não. Ou ela sai correndo também. Bom, pelo menos eu vi o código, eu acho. Eu não, mas meu personagem viu. Era, oito, nove, sete, três, dois, sei lá. Ah, ele vai levantar. Sabia. Bom, conseguiu ver o código? Eu acho que nós sabemos o que aconteceu com Crawford. Mais importante, a gente tem a combinação. Aqui está errado. Krista, você está bem ou o que está errado? Não é nada. Isso foi apenas difícil de assistir. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Tudo bem. Vamos pegar os medicamentos e sair daqui. Pegou a senha. Sete, três, cinco, dois. Conseguimos. Antibióticos, morfina. A gente vai levar o máximo que a gente conseguir carregar. Ok, acho que a gente está bem. Esse é mais do que o suficiente para o seu pessoal e para o meu. Bora. Sabe que eu encontrei uma terceira fita no armário lá fora. Talvez haja algo nela também? A gente pegou os medicamentos para o Midi. É tudo que eu me importo. A gente vai voltar para a sala. Não demore muito, Lee. Tá bom, então eu que vou olhar. E é nessa fita que vai ter a Molly. Vamos bater uma aposta? Deixa eu só ver se eu botei para gravar a câmera que eu acho que eu esqueci um minuto. Não, não esqueci não. Está gravando. Perdão. Erro técnico. Pensei que eu tivesse esquecido. Vamos ver agora a fita. Eita, porra. Olha lá o que eu falei. Olha, por mais que tenha sido divertido, eu tenho que parar nesse nosso acordo. Essa é a última vez que eu posso te dar isso. O Oberson... O Oberson... Tá, ele não pode arriscar alguém descobrir isso. A gente tinha um acordo. Sim, a gente tinha um acordo. A gente não tem mais. Minha irmã precisa desse remédio. Sem isso, ela vai morrer. Ela vai começar a mostrar os sintomas e eles vão levá-la embora. Eu não posso deixar isso acontecer. Me desculpe, Molly. Eu fiz tudo o que eu posso. Eu tenho que cuidar de mim aqui, né? É, esse é o jeito de Crawford, não é? Ah, então a mina dava sexo em troca de remédio para a irmã. Ah, faz sentido. Bem, merda. Por isso que a mina estava... Estava espancando aquele médico. Sabia que tinha algo ali, velho. Não, ela simplesmente achou um zumbi. Ah, ele é feio. Deixa eu espancar ele. Não, tinha coisa rolando aí, velho. Ele não quis arriscar ele ser descoberto, porque ele estava fazendo isso. E ele... Nosso acordo acaba aqui. E vazou. Agora a irmã dela deve ter morrido. Ai, caralho, é a mina aí, a macaca. Jesus Cristo, você me acustou. Me assustou, quer dizer... Onde diabos você esteve? Observando. Eu vou pegar essa bateria agora. Ah, sim. Sobre isso... Ah, não. Ah, estou brincando, filha da puta. Brinca com isso não, que eu te dou uma cotovelada no baço. Aqui está. O que é isso? Nada. É, eu sei que você é de Crawford. Você pode parar de atuar, mole. Olha, eu sei que você é de Crawford. O quê? Quem te disse isso? Eu vi você numa fita de segurança. Por que você mentiu pra mim? Eu disse que havia uma história sobre Crawford. Eu nunca disse como eu sabia sobre elas. Eu nunca menti pra você. E se eu tivesse mentido? E aí? Eu não devo nada pra você. Você salvou minha vida duas vezes, mas você não pode me dizer isso? A gente realmente vai fazer isso agora? Eu acho que isso você que decide. Eu costumava viver aqui com a minha irmã. Ela tinha 14 anos. Quando os mortos começaram a andar e Crawford se fechou. Pareceu um bom acordo no começo. A gente estava segura e a gente tinha tudo o que precisava pra sobreviver. Então as regras começaram a aparecer. Ninguém que não podia justificar seu lugar... Ih, calma. Minha irmã era diabética. E pelas ruas... Pelas regras de Crawford isso tornava ela um problema. Eu mantive isso um segredo. Mantive ela segura o máximo que eu consegui. Mas no fim eu não consegui protegê-la. Foi assim... Foi nessa hora que eu saí de Crawford. Eles sempre falam sobre como o sistema dele funcionou. Que isso tudo era melhor de se tornar um deles. Mas eu vi o que eles já tinham se transformado. Antes deles virem e tomaram a irmã dela dela, né? Ela fez o que ela precisava de que fazer. Isso é tudo que eu tenho que restou dela. Eu não tinha tempo pra levar ela antes de sair de Crawford. Eu só queria, ok? É ok, mãe. Eu não sei. Ela é bonita. Ela é bonita. Que diabos. Eu acho que essa é a nossa deixa pra sair daqui. Ai, caralho. Que susto. O que que tá pegando? Nada. Ai, caralho. Que isso, louco? Eu fiquei assustado. O que que você tá fazendo? Eu vou perguntar. O que você tá fazendo aqui fora? Kenny e eu ainda não conseguimos abrir a porta. Ele mandou olhar pra algo que a gente possa procurar pra abri-la. Eu encontrei isso. Ben, onde você pegou isso? É uma mula. Tava preso na maçaneta da porta no fim do corredor lá. Ah, não. Puta que pariu. Esse moleque é um retardado mental. Com sérios problemas de demência. Ainda bem que a gente tem a ninja, a monja, assassina. Parte 3. Cuidado. Calma. Obrigado. Eu nem atirei. Não fui eu. Caralho, a menina... A mina acertou. Eu vi, não deu... Não dava pra eu atirar, velho. O zumbi tava na frente. Eu ia matar ela. Imagina se eu atiro, eu mato ela, velho. A porpetinho. Que diabos tá acontecendo? Eles tão vindo. Ah, merda. A gente tem que segurá-los. Sim, mas agora como a gente sai? Através do armory. Se a gente conseguir abrir a porta... Vamos! Abre a porta logo, caralho. Os caras tão há três meses pra abrir uma porta, velho. É brincadeira isso. É minha culpa. É tudo minha culpa. Que diabos que ele tá falando? Bem, a gente conversou sobre isso. Não, espere. Eu quero saber o que ele quis dizer com isso. O que você quer dizer que é tudo sua culpa? Kenny, me desculpe. Me desculpe, cara. A gente não tem tempo pra isso. Bem, a gente não tem tempo pra isso agora. Me desculpe, Lee. Eu não posso fazer mais isso. Ele tem direito de saber. Saber o quê? Fui eu. Colocando todos nós em perigo o tempo todo. Kat e Dunk, tudo foi eu. Foi tudo minha culpa. Espera um minuto. O que você tá dizendo? Fui eu que fiz o acordo com os bandidos num hotel. Eu pensei que eu conseguiria tirar ele das nossas costas, né? Quando eu fui descoberto... Quando eu fui descoberto que eles atacaram... Eu não li, caralho. É, é agora. Olha a hora que o idiota resolve... Kenny, se acalme. Seu pedaço de merda. Você tá morto. Você me entende? Morto. Me expôs meu filho. Você matou os dois. Kenny, eu disse que se acalme. Se acalme. Belo grupo que você tem aqui. Não é a hora, Molly. Se esse idiota pensa que ele vai entrar no meu barco... A gente vai ver isso depois. Kenny falou, você pode ficar aqui e apodrecer. Kenny, a gente resolve isso depois. A gente tem que sair daqui, ok? Não tem nada pra resolver. Eu te disse do jeito que vai ser já. Aquele barco não é grande pra todo mundo. Alguém tem que ser deixado pra trás. Pode ser bem esse pedaço de merda aqui. Ben, eu volto pra gente deixar ele. Me desculpe, Ben. Eu sei que você quer o Ben, mas... Tudo que eu quero é voltar pro Omidy. E eu não posso arriscar. Espera, eu não posso votar? Claro que você pode, vai. Ben é bom. Ele é meu amigo. A gente não deixa amigos pra trás. Esse é meu voto. Mano, ele é amigo naquelas, né? Você viu que ele deixou você pra morrer. Pensando bem, eu acho que eu vou... Ben fica, vai. Eu já vi o suficiente de Crawford pra saber que se transformar, né? No que eles se transformaram, é o começo do fim. Então, Ben fica. E o resto de nós? A gente não pode dizer nada. Morreu, porpeta. O câncer não que mata, mas a zumbi aí que é cancerígena, talvez o segundo dela que mata. Caralho, velho. Que tenso. Agora a gente pode ir. 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 Vernon, vamos. Vai, velho do inferno. Caralho, mano. Vai, fica votando. Ai, vamos fazer a votação pra prefeito agora. Fechou? O que ele tá tentando fazer? Muito bem para a armadura. O que tem que ter restado dele? Só tem algumas munições. Isso é isso. Você não fechou essa porta atrás dela? Você não fechou aquela porta atrás da gente? Eu não conseguia. A maçaneta tava quebrada, a tranca, né? Ótimo. Maravilha. Deve haver um caminho aqui embaixo. Vamos. Caralho. Um caminho direto pro inferno. Vamos lá. Isso não vai segurar. Volte pro andar de cima. Ele pegou uma 12, velho. Lee, olhe. Ah, eu peguei uma 12. Agora segura a precheca que agora o bicho vai ficar louco. Um. Dois. Três. Quatro. Pra matar zumbi eu vou ficar no pedaço. Não deu certo essa rima. Eu vou matando todo mundo. Vem de boa. A boa é que a munição é infinita, né? Ai, meu pé. Oh, shit, motherfucking game. Come on, man. Come on. Oh, fuck. Vai, vai, caralho. Vai, vai, caralho. Ah, caralho. Caralho, morri, mano. Comeram meu fígado. Porra, velho. O bagulho aqui é frenético, mano. Tá bom. Agora, agora não tem erro. Vai, olha pra perna. Ah, não tem mais nada aqui, velho. Já tem mais zumbi. Ah, eu já matei tudo, velho. Deixa eu matar aquele só pra ter certeza. E agora vamos. Tem como tirar essa perna? Finalmente, velho. Vamos que vamos, então. Ih, fodeu. Ou não. A mina. É a Clementine, quer ver? Ah, não. É a Krista mesmo. Caralho, agora eu tô com a machadinha. Agora eu sou o louco da machadinha. Segura. Segura a minha machadinha monstra aqui, Zika. Você também. Você também, amiga. No ombro. Aqui, ó. Uh. Vamos pro próximo. Uh. Uh. Devolve meu machado aí, seu otário. Devolve. Merda. Ele pegou meu machado, filha da puta. Vamos. Tá tudo bem, Clem. Eu estou bem. Meia doze, sumiu? Algum jeito de sair daqui? Isso leva pro telhado. A gente deve conseguir achar um caminho de lá. Vocês não vieram da estação de trem, né? Sim, por quê? Não importa. Eu consigo ver o esgoto de onde eu vim daqui. Eu acho que a gente consegue fazer isso. O que a gente tá esperando? Vamos! Por que ele perguntou se a gente veio de trem? Algo... Tem algo aí. Bem, vamos! E aí, Benson, infernal? O que esse bosta vai fazer, mano? Nossa! Puta merda! Caralho! Eu salvei ele, mano. Eu te segurei, Ben. Ai, caralho. Eles vão pegar teu pé. Ben, Scully, vamos. Você consegue. Não há tempo. Você tem que ir agora. Pare de brincar, Ben. Vamos! Me deixe cair, droga. Tire Clementine e os outros daqui. Lee? Ah, mano. Eu vou vazar, Ben. Desculpa. Lee, ambos sabemos. Não. Ben! Ben! Me deixe ir. Caralho, o pior é que eu não gosto do cara e mesmo assim é tenso fazer isso. Ah! Eu vou puxar! Caralho! Porra, é muito difícil. Mano, ai. Por quê? Vai, vai! Nossa, é muito difícil, mano, deixar o cara morrer, velho. É foda. Não sei explicar. Não vou deixar o moleque morrer, velho. No último minuto, velho, eu salvei ele. Foda, foda. Pra quem o sino toca? Crista, tudo bem? Ô, Meade. Ô, Meade. Ele morreu? Crista, não. Fique pra trás, Crista. Eu nunca deveria ter te deixado. Me desculpe. Crista, fique longe dele. Ele tá vivo? Ele tá vivo, mano. Já voltaram? Os caras não sabem nem ver se o cara tá morto, velho. O cara não pode nem dormir, velho. A gente pegou remédio pra você. Ótimo. Eu poderia usar algumas, né? Ia bem. Você tá tudo bem, cara? Você parece pior do que eu. A gente quase não conseguiu por causa desse otário. A gente deveria ter deixado ele pra lá quando a gente teve a chance. Ih, ele não gostou que eu salvei. Cara, o que aconteceu aqui? Deixa a outra pessoa te dizer. Eu tenho trabalho pra fazer. Ok. Com um pouco de sorte, você deve começar a se sentir melhor em breve. Eu ficaria aqui algumas, um pouco mais de horas, né? Me diga se você precisar de alguma coisa. Obrigado, doutor. Sim, muito obrigado. Talvez agora seja a hora de eu e você termos uma conversa em particular. Vamos ver. Me desculpe por Bri. Eu sinto muito por Bri, na verdade. Não esqueça isso. Não havia nada que você poderia ter feito. Você quer saber a pior parte? O que? Eu não sinto muito. Eu quero dizer, eu não sinto suficiente. Eu não deveria ter todo acabado por o que aconteceu com ele. Foi igual quando eu perdi minha filha, quando eu perdi meus amigos, nas primeiras semanas. Mas agora, parece que isso é um passeio no parque, né? Parece que é o que o mundo é agora. E a gente tem que se acostumar com isso. Sobre o que você queria conversar comigo? Eu sei que você se importa com Clementine. Qualquer um pode ver isso. E eu sei que você quer o melhor pra ela. Mas... Esse plano seu... De colocar todo mundo num barco sem destino. Você realmente que é a melhor chance dela de encontrar algum lugar que ela possa estar segura? Porque eu acho que não. Então eu quero te fazer uma oferta. Que tipo de oferta? Eu pego ela de você, levo ela comigo pra meu pessoal. A gente tá com bastante suprimentos, bem escondidos. E muitos de nós já tiveram filhos, né? E agora que Crawford caiu, a gente não tem mais nada pra termir. Não, eu vou falar. Sai fora, Vernon. É o que você quer dela, não é? Seja seguro. Eu vou fingir que você não disse nada disso. Eu vou te dar uma chance de esquecer. Eu sei que você acha que você tá fazendo o que é melhor pra ela. E se você fosse o pai real dela, a gente não ia estar dando essa conversa. Mas você não é. E você ficar com ela não é o melhor pra ela. Se ninguém aqui te diz isso, então eu irei dizer. Aquela garotinha, eu que cuido dela. A gente passou mais juntos do que você pode imaginar. Qualquer um que tentar entrar entre eu e ela, qualquer um vai acabar morto. Você me entende? Tire suas mãos de mim. Ah, velho tá pensando o que, mano? Ele quer pegar a mina, velho. Tá tirando. Eu que cuido dela, velho. Pensando que eu que, palhaço. Otário. Olha ela ali desenhando. Ela desenhou eu. Se ela desenhou eu é porque ela quer ficar comigo, seu trouxa. Daí vai lá. Ela tá com o desenho do velho, né? Puta merda. Já acabou, né? Ei, você tá indo em algum lugar? Sim, eu vou... Eu estava saindo. Eu apenas queria dizer obrigado por tudo. Tem sido divertido. Foi divertido. Você deveria vir conosco. O que você tá falando? O Kenny tá arrumando o barco agora. Eu pensei que você ia vir com a gente. Você mereceu. Sim, eu estive pensando sobre isso e não é pra mim. Parece que já tem bastante gente. E eu nunca gostei de água. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu sempre fui melhor sozinha mesmo. Olha, eu não sou muito boa com a Deus. Diga isso aos outros por mim, tá? Sim. Cuide-se, Molly. Você também, Lee. Ah, mano. E você cuide daquela garotinha. Você sabe que ela te adora, né? Boa sorte. Não tem nada a ver com sorte. Que lindo esse jogo. Ei, docinho. Kenny está arrumando o barco. Eu sei. O que a gente vai fazer depois que ele consertar? Onde a gente vai? Eu não sei. Eu não sei. A gente vai descobrir. A gente sempre descobre. Clem, querido. O que está errado? O Ben vai ficar bem? Ele não parece o mesmo desde que ele voltou. Ele passou... Ele se sente culpado. Ele passou por muita coisa. Ele passou por muita coisa, eu vou falar. Ele apenas está, né? Sobrecarregado de emoções. Isso é tudo. Tenho certeza que ele vai ficar bem. Antes de nós irmos embora, a gente vai ter tempo de procurar meus pais? Talvez não haja tempo. Eu posso falar sim e mentir, mas eu não vou mentir, velho. Eu gostaria, Clem. Mas eu acho que a gente não vai ter tempo. A gente realmente não deveria ficar aqui por muito tempo. Não é seguro. Ah, mano. É sério. Para, velho. Para, mano. Para. Por favor. Reach out. Eu vou abraçá-la. Mano, você quer um cisco no meu olho é porque está em construção a minha casa. Que jogo, mano. Esse jogo é animal. E aí, o que está pegando? Eu dormi? Clementine? Ih, caralho. Cadê todo mundo? Olha a bosta que vai dar. Clementine? Cadê todo mundo? Não me deixaram, né? Puta merda. Cadê esses putos? Ih, não dá para eu controlar. Cadê? Clementine? Clementine? Clementine! Ativamente. Amanhã, depois. Puta que pariu. O que fizeram, filhas da puta? Vou pegar o chapéu dela. O rádio. Jogaram no lixo. Ah, não. Caiu ali. Clem. Deixa eu pegar o rádio. O que que está rolando, velho? Arrancaram os adesivos? Parece. Tem uma rosinha ali. Ah, não. Ai, caralho. Que susto, porra. Meu santo Cristo. Meu coração, velho. Ai. Isso não foi muito bom. Ai, caralho. Não. Eu fui mordido? Não. 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 Ah, merda. Eu fui mordido. Oh, porra. Lee? 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 Você está aqui? Lee? Puta merda. Você está louco? O que você está fazendo aqui? Não está seguro. Lee? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ela está dentro de uma sala. O Vernon não está na casa. O que está acontecendo aqui? O que é isso? É meu. Puta que pariu. Ah, meu Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não há tempo para se preocupar comigo. Clementine sumiu. Não há chance nenhuma dela ter saído sozinha? Não. De jeito nenhum. Então quem diabos pegou ela? Eu não sei. A última noite, Vernon veio comigo na noite passada e se ofereceu para levá-la com ele. Diz que ela ficaria melhor. Filho da puta. Eu sabia que a gente não podia confiar naquele filho da puta. Quem quer que... Onde quer que ela esteja, a gente tem que encontrá-la. Ok. O que você precisa da gente? Eu preciso de ajuda para encontrá-la. Clem talvez não tenha muito tempo. A gente tem uma chance melhor se a gente for junto. Quem está comigo? Nós todos somos responsáveis por Clementine. E a sua condição, você talvez não chegue para ela em tempo. Ela precisa da nossa ajuda. Toda ajuda. É isso aí. A gente não pode deixar você fazer isso sozinho. Então é isso aí. A gente vai procurar ela junto. Obrigado. Eu vou agradecer. Obrigado, pessoal. Eu agradeço. Realmente. Caralho, eu fui mordido, mano. Será que tem algum jeito de eu não ter sido mordido? Lee, cara. Você sabe que eu me importo com Clementine. Eu sou um cristão. Mas eu continuo me perguntando se foi... Tá, se fosse ele fazendo isso, eu faria isso por ele. Kenny, eu preciso de você. Kenny, eu estou implorando. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Por favor. Lee, eu sei que você me ajudou com a gente logo que a gente se encontrou. Você realmente cuidou de mim. Mas desde então, eu só tenho cuidado de você mesmo. Mais do que seus amigos. Me desculpe. Mas você está sozinho nessa. E você, Ben? Eu não sei. O que você acha que seja melhor? Ah, eu te salvei, filha da puta. Clementine gostava de você, né? Lá. Olha lá. Em Crawford, quando o Kenny queria que você fosse embora, ela voltou para você ficar. Você não acha que você deve isso para ela agora? Você está certo. Eu devo isso para ela. Eu juro. Antes de estrutura acabar, eu vou mostrar para você que eu consigo fazer algo certo. Eu vou provar para você. Você vai ver. Ok, cara. A gente vai procurar o Vernon. Vamos ver se ele pegou ela. Eu vou levar o barco para o rio. Ver se eu posso esperar até você voltar. Ou pelo menos até a noite. Você ainda vai me levar? Mesmo mordido? Sim. A gente vai descobrir o que fazer quando a hora chegar. Vamos, pessoal. Vamos, cara. Vamos, pessoal. Bora. Animal, hein? Puta merda. Esse jogo é animal, velho. Estou pagando muito pau. Não quero que acabe. Beleza. Onde o velho filho da puta mora. No buraco do bostão. Vamos ver o que que rola. Será que ele está aí? Peguei o revólver e... Atrás da porta número um. Nada. Caralho. Onde diabos eles estão? Parece que eles saíram daqui com pressa. Vernon. Vem aqui. Tudo que eu quero é a garota. Não vai ter problema nenhum. Me devolvem e ninguém se machuca. Dá luzca na minha cabeça e eu morro. Ou não, né? Caralho, mano. Será que foi esse filho da puta mesmo que levou ela? Caralho. Ih, zumbi. Tá. O que que ele tá olhando? Não entendi. Ih. Lee? Ela tá falando comigo. Clementine. Você está bem? Onde você está? Vernon, seu filho da puta. Olá, Lee. Quem é? Quem é? Não é o Vernon, se é isso que você está pensando. E você realmente deveria tomar cuidado com o que você fala, com a sua voz. Clementine está bem. Mas se eu fosse você, eu escolheria minhas próximas palavras com muito cuidado. Você está morto? Você está morto? Por favor, não machuque. Continua. Ai, caralho. Walking Dead, episódio 5. Não há tempo, né? O nome. No time left. Caralho. Bom, ó. Aí, eu fui com a maioria dos jogadores, hein? Você matou o menino no sótão? Você e 74% dos jogadores mataram. Você mentiu ou ameaçou o Venom? Você e 66% dos jogadores foram racionais e honestos. Você trouxe Clementine com você pra Crawford? Você e 73% dos jogadores levaram ela pra Crawford. Você deixou o Ben morrer, né? Cair até a morte, né? Você e 67% dos jogadores puxaram ele pra cima. Você mostrou sua mordida pro grupo? Ah, então era pra ser mordido. Você e 80% dos jogadores mostraram mordida. Então, todo mundo aí curte, né? Lealdade. Quem veio com você? Ó, a porcentagem. 14% veio com o grupo que eu tô, né? Que é o Homem, a Crista e o Ben. 10% veio só eu e o Ben. 13% veio o Kenny em vez do Ben. Né, ali? 12% eu... Nossa, que legal! Eu, o Ben e o Kenny. 16% veio todo mundo, velho. 18% foi o eu e o Kenny. E 6% foram sozinhos. Que legal! Nossa, animal esse jogo. Puta merda. Bom, gente. Esse foi o capítulo, episódio 4 do The Walking Dead, Around Every Corner. Próximo vai ser o último episódio, episódio 5. É... Eu pensei um pouco, né? Acho que não vai dar tempo de gravar tudo. Então, o DLC, que é o 400 dias, vai vir quando eu voltar de viagem só então. Ok? Então, bora ver esse capítulo 5 aí, o que vai rolar aqui. Vai ser o último, vai ser triste, porque eu não quero terminar esse jogo. Tá muito bom. Mas é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado e até a próxima. Falou. Até o próximo capítulo, né? Falou.